Olá pessoal, começando neste exato momento o módulo de desenvolvimento iOS da Mobgeek comigo, Fábio Santos. Antes de iniciar, vou me apresentar, sou carioca, provavelmente vocês já notaram pelo sotaque, e costumo dizer que nasci dois terços no Rio e outro terço numa cidade alemã chamada Uem, e justamente por isso curto um bom bate-papo e aprecio uma Hefa Weitz em comoderação. Agora, já falando sobre o meu relacionamento com a Apple, ela entrou na minha vida em 2003, quando eu me risquei e larguei o meu PC e adquiri o novo iBook. Logo 5 anos depois, durante um projeto de mestrado, eu ganhei do meu orientador na universidade um iPod Touch, que não deixa de ser um iPod com uma interface de multi-toque, para pesquisar e descobrir maneiras de desenvolver o microfone, especialmente para ele. Eu não imaginaria o que seria possível com essa dupla e o quanto entusiasmado eu iria me sentir atualmente trabalhando com os dois. E é exatamente sobre essa combinação que permite a criação de aplicativos que eu vou conversar com vocês ao longo do curso. Primeiramente, você pode estar se perguntando, Fábio, o que é a iOS? É o sistema operacional, a base para os dispositivos móveis como o iPhone, o iPod Touch e o iPad, como aparece nessa ordem. Lembrando que ao longo do curso, você criara apps que rodam tanto no iPad quanto no iPhone e no iPod Touch. Muitos de vocês provavelmente já até possuem ou possuíram algum produto da Apple ou já interagiram com o tipo de interface elegante, intuitiva e inovadora, que é bem característica e peculiar da Apple. Aqui nós vamos focar no que faz o iOS ser uma plataforma onde podemos criar facilmente poderosos aplicativos e um curto espaço de tempo. O nosso ponto de partida será deixar bem claro quais são as ferramentas que a Apple disponibiliza para o desenvolvimento de aplicativos. Então, no final desse vídeo, você terá noções básicas das ferramentas para construir os aplicativos para iOS. A principal sendo Xcode 5, depois ter o primeiro contato com a linguagem padrão, que é Objective-C, e irá entender o que são frameworks e para que eles servem e saberá da importância de uma estratégia de design como modelo visão controlador. Por último, vamos falar e conhecer um pouco mais sobre o hardware necessário para se ter uma boa experiência criando o seu aplicativo.